Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Hoje eu vou fazer a parte 5 do jogo do medo. Sério, essa história está emocionante e também muito assustadora. Será que nesse jogo eu vou encontrar a minha mãe? Será? Me acompanhem nesse gameplay. Roda a vinheta! Então galera, bora jogar a parte 5 desse jogo. Eu estou aqui ainda dentro desse túnel, pra quem não acompanhou os últimos gameplays. Eu estava dentro de casa, a minha mãe me pôs pra dormir. Ela desapareceu no meio da noite. Eu tenho um urso que fala comigo e eu estou perdido no meio do nada porque eu passei por um portal mágico. Tá bom? Muito resumido. E esse jogo dá alguns sustos e bora jogar agora esse gameplay, pessoal. Bom, eu estou passando por aqui. Oh, meu Deus. Não parece muito ruim. Espero que minha memória esteja perto. Espero que minha memória esteja perto. Ele está dizendo, o urso está achando que isso daqui são as minhas memórias. Ou as minhas, ou as da minha mãe. E eu estou andando pelas memórias. E aparentemente são as memórias dela. Porque eu tenho só 2 anos. Eu sou um bebezinho de 2 anos. E então, eu não andei em lugares tão doidos assim, né? Então essas são as memórias da minha mãe. É o que o urso está achando. Eu me abaixei em vez de subir. Vamos lá, urso. Vamos lá que eu estou bem intrigado em saber aonde que eu vim parar, né? Bom, por enquanto está tudo tranquilo. Não apareceu nenhum tipo de bicho, monstro, assombração, bruxa, frankstein, vampiro, lobisomem. É, o pessoal está fazendo uma lista dos bichos que poderiam aparecer aqui e dar um susto, né? Por enquanto nada disso ocorreu. Então está tudo certo. O que é isso, gente? Um encanamento? Onde é que eu estou agora? Eita, o que é isso? Que troço é esse? Eu não sei que troço é esse, gente. É uma coruja? Isso é uma coruja? Eu peguei. Deve ter ido para o meu inventário esse negócio. Só sei que eu peguei. E agora esse negócio está girando. Eu tenho que subir aqui. Nossa, eu sou muito corajoso, gente. Eu subi num carrossel ambulante que eu não sei para onde vai dar. Mas é o único jeito de passar. Vai, nenê. Passa, passa, passa. Aí, aí, aí. Consegui. Consegui. Bom, esse negócio agora vai ficar girando. É tipo uma passagem. Bom, eu não sei quem pôs aquela coruja lá. Só sei que eu tirei e levei no bolso. Espero que ninguém se dá falta. Vamos nessa agora. Engatinhando. Eu sou mais rápido, mas me dá um pouco de aflição ir andando assim, tão perto do chão. Olha só, mas eu sou muito mais rápido engatinhando. Opa. Outra memória. Depois da... Ah, agora eu entendi. As memórias, elas estão assim, ó. Em volta delas tem essa coisa branca. E ele está falando que tem uma memória depois da ponte. Bom, eu vou engatinhando assim mesmo. Que pelo menos eu estou mais baixinho. Assim ninguém me vê. Estou mais encolhido. Eita, nós. O que é isso? Eu tenho que passar por aqui? Outro tobogã. Ai, fala sério. Nossa, ele caiu de frente agora. Coitada dessa criança. Ai, meu Deus. Pronto, cheguei aqui. Ih, o que é aquilo de novo, gente? Outra coruja estranha daquela. Quem que está largando essas corujas por aí? Se eu sei que toda vez que eu pego uma coruja dessa, pessoal, acontece alguma coisa. Vamos ver o que é que aconteceu dessa vez. Nada. Ah, então por que eu peguei essa coruja? Bom, não sei. Se eu sei que eu tenho que continuar andando. Porque os atletas tinham ido no inventório. Ok. Ah, já sei o que vai ter que fazer, gente. Eu vou ter que ficar colocando essas corujas agora. Aqui. Nesses buracos. E isso vai dar um certo peso para eu conseguir passar. É meio óbvio, né? Mas agora como é que eu subo nisso? Aqui. Ué, não estou conseguindo subir. Será que eu tenho que colocar mais dessas corujas? Não era para isso? Não era para eu conseguir subir aqui? Ih, galera. Aí, aí, aí. Consegui. Ah, tinha mais coisa lá para baixo. Será que tem mais corujas para lá? Ah, eu vou lá primeiro. Espera aí. Espera aí que eu sou curioso. Eu vi que tem uma casinha aqui. O que será isso? Eu vou engatinhando porque eu vou mais rápido. Vamos, vamos que você corre mais engatinhando. Vou passar aqui para baixo porque eu estou pequeno mesmo. O que é isso, gente? Uma porta? É uma porta. Ela está aberta, só que ela está trancada. Vocês entenderam? Ela está trancada com essas madeiras. Então, mesmo que ela esteja aberta, não dá para passar. Tá, tudo bem. Não queria mesmo. Vamos voltar. Eu estou escutando várias risadinhas de criança. E eu acho que não sou eu que estou rindo. Ai, meu Deus. Parecia um buraco, mas é só uma sombra. Tá, já que não tem jeito, então vamos passar por aqui mesmo. Por essa ponte improvisada, né? Nossa, olha de onde a gente veio, pessoal. Olha o tamanho desse penhasco. Tá, vamos por aqui. Será que eu consigo ir assim, abaixado? Ah, consigo. É até mais fácil. Então, vamos. Ai, caiu. Ué, não era para ter acontecido isso, era? Ah, pessoal. Eu não consigo ir lá porque eu acho que eu preciso colocar mais corujas aqui, ó. Elas têm que ficar mais pesadas do que eu. Porque senão, toda vez que eu passar, ela vai balançar assim, desse jeito. Tá, mas de onde eu vou tirar mais corujas dessa? Por enquanto, eu só achei duas. Vocês estão vendo por aí mais corujas dessa? Vamos ver se tem alguma aqui na caixa de areia. Por aí, deixa eu subir aqui. Ai, eu me abaixei. Repara não, tá, gente? Sobe, nenê. Aí, subiu. Tem alguma coruja aqui? Tem uma pá. Vamos cavar com essa pá? O que você vai fazer com essa pá? Você tá vendo alguma coisa? Aqui tá piscando, galera. Será que tem alguma coisa a ver? Tudo eu acho que é dica. Tudo eu acho que é pista. Não, nada a ver. Aqui tava piscando e eu achei que pudesse, sabe? Ter alguma coruja enterrada aqui. Não, nada de coruja. Mas eu tô levando a pá. Nossa, aquilo lá é uma memória. O que será que tem lá? Bom, eu tenho que soltar essa pá, senão eu não consigo pular daqui. Ô, urso, acende aí. Me ajuda a encontrar outra coruja. Será que eu volto por aqui? Não, ele não consegue voltar. E agora? Onde eu vou encontrar outra coruja? Aqui eu não consigo entrar. Tudo eu preciso daquela ponte. Deixa eu ver pra esse lado de cá. Nossa, pedra flutuando. Muito normal, né? Muito, muito normal as pedras estarem flutuando. E mais normal ainda eu estar tão perto desse penhasco aqui, desse precipício. Melhor ir mais pra cá, né? Gente, onde estão as corujas? Eu preciso de uma coruja, uma pedra. Um urso! Claro, porque eu não pensei nisso antes. Será que o urso consegue fazer peso pra conseguir passar? Vamos tentar, né? Eu só não lembro onde que solta o urso. Eu só sei como é onde que aperta o urso. Urso, o negócio é o seguinte. Vou precisar de você. Eu só não lembro como que solta ele. Aqui no inventário não tem mais nada. Urso, desce aí. Você não tá afim de descer, não? É, pessoal. O urso não tá afim de descer, não. Como que eu vou chegar lá? Se toda vez que eu piso aqui, esse negócio desce. Ah, será que é isso, galera? Vocês tão vendo que eu tô ouvindo uma luz de lá de cima. Será que pode ser isso? Essa luz tá indicando alguma coisa? Bom, vamos de novo. Abaixa aí, nenê. Agora acelera. Acelera que assim você é mais rápido. Não, acho que não tem nada a ver. São só esses buracos mesmo pra iluminar mais essa fase. Ih, galera. Eu tô moscando aqui agora. Eu não faço a mínima ideia. Ih, tá salvando. Tá salvando. Quando salva é porque vai acontecer alguma coisa estranha. Salvou o jogo bem aqui. Eu só não sei por que salvou. Abriu uma porta. Pessoal, abriu a porta. Essa porta aqui tá fechada. Bora. Aê, outra coruja. Peguei outra coruja. E a porta fechou. Ai, meu Jesus, urso. Ai, meu Jesus. Agora eu tô preso. Ai, meu galera. Eu fiquei preso aqui dentro. A porta tá trancada. Era uma armadilha. Que que é isso? Que que tá acontecendo agora? Eu tô preso aqui dentro. E agora o que eu faço? Aqui tem uma bolinha. Toda vez que eu vou pegar alguma coisa, o urso apaga. Urso, me ajuda. Fica aceso. Galera, e agora? Nossa, eu tirei um carrinho. Ah, a porta abriu. Que susto. Alguém tá brincando comigo, né? Tranca a porta e destranca. E ficou tudo escuro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Alguém tá falando que a gente tem que ter cuidado. Mas quem que apagou a luz de tudo? Tá, galera. Eu não tô entendendo. Eu tinha que pôr a coruja lá naquela rampa. Agora abriu outra porta aqui, ó. Abriu essa portão aqui. Mas será que eu continuo fazendo aquilo lá? Ou eu venho pra cá? Eu acho que eu devia ter continuado lá. Mas eu tô curioso pra saber por que que essa porta abriu. Galera, que foi isso? Isso daqui é tipo um parque abandonado. Ô, urso, acende aí. Ah, ele já tava aceso. Nossa, ele tá escuro, paledéu. Olha o tanto de pazinha que tem por aqui. Galera, olha isso. Tá tudo arrebentado. Esse parque tá abandonado. Ai, o que que é aquilo? O que que é isso aqui em cima? Ai, era um brinquedo. Ai, apagou de novo. Joguei brinquedo no chão. Nossa, revoltado, né? Eu acho que de qualquer jeito eu preciso de mais coruja. Não adianta eu chegar lá e colocar só uma coruja, né? Pelo que tá mostrando lá, são cinco buracos. Eu já tinha colocado duas, eu preciso de outra coruja? Ah, não, uma flor. Será que eu consigo subir aqui? Galera, eu já tô perdidinho da silva. Eu não sei nem onde eu vim parar. Só sei que aqui embaixo tem uma passagem. Tô passando por aqui. Eu não faço a mínima ideia mais de onde eu tô, mas tudo bem. Que barulho é esse? Urso, acende. Gente. Que barulho foi esse? Vocês ouviram? Parecia o som de algum animal. Ai, meu Deus. Outro buraco. Será que eu consigo voltar lá e colocar a coruja agora lá? Mudei de ideia, mudei de ideia. Não quero entrar nesse buraco. Não quero cair nesse buraco. Não, 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 não. Vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu colocar minha corujinha lá primeiro. Vai que eu já resolvo o meu problema de subir lá naquela casinha. E eu não vou cair naquele buraco escuro lá nem a pau. Vai lá, vai abaixar pra ir mais rápido. Viu, hein? Ai, que susto. Quem jogou essa bola? Não vou nem olhar pra trás. Tô voltando aqui já. Vou colocar mais uma coruja ali. Daí eu acho que eu já consigo subir. Ih, tá salvando o jogo, galera. Toda vez que o jogo salva, vocês já sabem, né? Nossa, olha como tá... Tá tipo tudo com estrelas. Claro, eu sei, tá de noite, mas nunca teve de dia também, né? Sempre tava esse breu. Só que agora tá mais escuro ainda. Bom, vou colocar mais uma corujinha aqui. Que agora eu tenho. Vai, coruja. Aí, pronto. Será que agora eu já consigo subir? Com três? Vamos ver, vamos ver. Ai, não. Mesmo assim, ele baixa. E tá salvando o jogo de novo. Preciso mais duas corujas, então, pra conseguir subir. Deixa eu ver. Quantos buracos tem? Mais três corujas. Ih, galera. Tá, ok. Não tem jeito, né? Eu vou ter que pular lá naquele buraco. Não tem mais o que eu possa fazer aqui. Foi abaixado pra ir mais rápido. Vamos lá pra cratera. Onde era mesmo? Bom, tem que passar por aqui. Vamos andando. Quer dizer, engatinhando, né? Aí, agora é aqui pelo meio. Agora essa luz tá piscando. Que que é isso? Era aqui que eu tava, galera? Não era mesmo. Peraí, tem um pneu. Tem um pneu. Tem uma pedra. Outra coruja! Mas eu não consigo pegar. Ah, fala sério. Eu tenho que tirar essa pedra pra pegar essa coruja. Por que que eu não consigo pegar? Tá, eu sei. Porque ela tá dentro dessa caixa. Mas tem um buraco gigantesco. Fica de pé aí. Deixa eu ver se consigo. Não dá. Essa pedra gigantesca não deixa abrir essa caixa. Mas como eu faço pra tirar essa pedra daqui? Ah, esse pneu vai bater na pedra e vai jogar a pedra pra longe. Tá. Mas como que eu faço pra tirar esse pneu? É alguma coisa por aqui? Ah, eu acho que sim. Peraí. Será que eu consigo subir nessa árvore? Eu tô subindo na árvore, gente. Eu simplesmente tô subindo numa árvore. Se eu não cair dela também, eu agradeço. Tá muito alto. Vai, falta pouco. Quer dizer, não falta pouco. Mas sobe aí. Ah, galera. Fala sério. Eu não consigo subir nessa árvore nada. Se eu subir até essa parte aqui. Olha só. É uma coruja gigante. Eu preciso de alguma forma soltar esse pneu. Esse pneu vai bater nessa pedra que eu vou conseguir abrir a caixa. Mas como eu faço isso? Eu acho que se eu subisse aqui totalmente nesse galho, eu ia conseguir. Mas eu não consigo subir mais do que isso. Nem se eu for abaixado. Galera, e agora? O que que eu faço pra conseguir tirar aquele pneu dali? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou cair lá naquele buraco. Eu vou cair lá naquele buraco e vou ver o que acontece. Pra isso, deixa eu ficar de pé e acender esse urso porque eu não tô vendo nada. Deixa eu ver se eu sei voltar agora. Ah, ah, que susto! Era o cavalinho. O cavalinho tava balançando ali. Nossa, que susto! Era por aqui. Bom, vamos por aqui então e cair lá naquele buraco. Vá que acontece alguma coisa. Eu consigo passar de algum lugar. Não preciso mais pegar essas corujas. Porque, olha, tá difícil. Peraí, deixa eu passar aqui. Pronto, acende o urso aí. Acende que não dá pra ver nada. Pronto. É aqui o buraco, galera. O que que vocês acham? Eu passo por aqui ou não? Ah, galera, eu vou. Meu Deus, fechou lá em cima. Eu tô trancado agora de vez. Agora eu tô trancado de vez, galera. Ai, será que eu fiz uma boa escolha? Eu tô falando pra eu ativar a luz do urso. Mas eu já tô com a luz ativada. Senão não tava cheirando nem nada. Hã? Ele falou que esse lugar assusta muito ele. Ele espera que a minha mãe esteja bem. Se ele tá apavorado, você imagina eu. Que isso? Outra coruja. Tá ok. Mas aqui tem um buraco gigantesco. Como é que eu vou pegar essa coruja? Bom, pelo menos eu não tô de todo errado, né? Eu devia ter vindo pra cá mesmo. Porque senão eu não ia conseguir pegar essa coruja aqui. Nossa. Olha o caminho que eu tenho que ir pra pegar a coruja. Fora que aqui embaixo é um penhasco. Vai. Peguei. Ai, ele apagou. Acende aí, urso. Volta, volta, volta. Isso. Ai, o que é isso? É uma cabeça? Credo. Que bicho feio é esse? Eu, hein? Tá ok. Eu consigo abrir isso. Tá trancado. Ah, muito bom. Será que eu tenho alguma coisa aqui no inventário que eu possa abrir isso? Não, a coruja não vai abrir. A coruja definitivamente não vai abrir isso. E agora o que eu faço pra abrir? Ah, consegui, consegui. Ranquei a madeira. Agora abre. Ufa, ainda bem que eu consegui abrir, gente. Eu achei que tava preso aqui dentro. E agora, galera? Como eu faço pra tirar aquele pneu de lá? Tive uma ideia. Eu vou parando esse jogo por aqui. E vocês escrevam agora aqui embaixo nos comentários. Uma solução pra eu conseguir tirar aquele pneu que tá preso na árvore. E assim eu consigo pegar uma nova coruja. E é claro, é muito importante também que vocês escrevam. Que queiram que eu continue. Jogando esse jogo. Porque sério, pra mim tá muito assustador. Então se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like. Escreva aqui embaixo o comentário. Me siga no Instagram. Eu sempre posto fotos do meu dia a dia por lá. Se inscreva aqui no canal. E ativa o sininho das notificações. Para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, Domingo Peter. Tchau. Como eu tiro esse pneu daqui? Tchau. 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 Tchau.